Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueiro, a gente tá passando aqui por Serra Talhada, ó que serra linda, ó, Serra Talhada, o cenário aqui é muito bonito, a gente tá dando uma viajada, mostrando aí a todos vocês, olha as ovelhas, ó, cenário bonito, ó gente, aqui é a região que vai pra Cachoeira, né, que é aquela barragem que sempre a gente tá mostrando, chamado Cachoeira 2, eu sempre vou lá na Cachoeira, faço o vídeo sempre por lá, mostro as imagens pra todos vocês, uma bela barragem que tem ali acima, qualquer dia a gente vai lá voltar, né, voltar a ver aí esse cenário bonito, que é a nossa Serra Talhada, em Pernambuco, eu convido a todos a estar nos acompanhando, vendo aí o nosso trabalho, olha que pé de pé bonito, bem amarelinho, ó. Tchau, tchau.